Presidente Rodolfo Landim abre o jogo sobre estádio próprio do Flamengo. Clube pode vender zagueiro para time de Jorge Jesus. E tudo sobre o Mundial que começa hoje. Essas e outras a partir de agora. No seu canal, Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, porque esse vídeo está imperdível. Olha onde o Rafla está. Na porta do Estádio da Luz, estádio do Benfica. Ali, a estátua do craque Eusébio. Temperatura por aqui na casa dos 5 graus. Não está fácil não, mas a gente está aqui fazendo esse conteúdo. Cheguei aqui nas primeiras horas do dia. Estou aguardando para embarcar para o Marrocos, 5h45 da tarde. Em relação à hora de Lisboa, são 3h para frente. Então, esse vídeo está indo para o A, 10h no Brasil, 1h da tarde aqui em Lisboa. E a gente vai trazer aqui todas as informações, porque hoje é dia de Mengão. No Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Boa Vista, 9h e 10h da noite. E a tendência é que o Vitor Pereira coloque força máxima, já para preparar os atletas para o jogo do dia 7 de fevereiro. O Flamengo que aguarda o adversário do Al-Ilau, clube do Michael, e também do Cueja. E o clube do Marrocos, o Idá Casablanca. E hoje começou o Mundial, hein? Hoje tem um jogo envolvendo o grupo lá do Real Madrid, porque hoje tem a Wally, a Wally, que vai enfrentar o Auckland City da Austrália. Quem vencer avança para uma segunda fase. E aí tem um outro jogo para saber qual será o adversário do Real Madrid na semifinal. A cobertura completa você tem aqui no canal do Rafla, em todas as redes. Por isso que é muito importante você seguir a gente. Olha, estou postando vários stories aqui de Lisboa, desde a minha chegada e também a minha passagem pelo Marrocos. Ficaremos lá pouco mais de 10 dias envolvidos nesse Mundial de Clubes. É o Flamengo que pode conquistar o mundo de novo. E a gente vai trazer aqui alguns assuntos para o torcedor rubro-negro. A gente começa falando dessa venda de zagueiro, né? Porque o Fenerbahçe da Turquia, clube do João Jesus, que cravou o seu nome aqui na história do Benfica. O Jorge Jesus é muito conhecido aqui, é querido por muitos, odiado por alguns. Não teve uma boa passagem recentemente. Foi demitido junto com o João de Deus, o seu auxiliar. E aí foi trabalhar no Fenerbahçe da Turquia. O Gustavo Henrique, zagueiro, está lá trabalhando com o míster por empréstimo. E tem agradado os turcos e também a comissão técnica do João Jesus. Ele está emprestado. A informação do jornalista Vene Casagrande é que estão satisfeitos com o zagueiro Gustavo Henrique. E está emprestado até o meio de 2023 para esse empréstimo de um ano. O Fenerbahçe pagou o Flamengo à vista 1 milhão e 400 mil euros. Cerca de 7 milhões e 400 mil reais na ocasião. Se acontecer realmente a compra, o clube turco vai pagar mais 1 milhão e 400 mil euros. 7 milhões e 700 mil reais na cotação atual. Será uma bela venda aí para o Flamengo. Bom, o time faz hoje o último jogo, o chamado pré-mundial, com o grupo principal e um time mesclado contra o Boa Vista 9 e 10 da noite, a fim de não perder o ritmo. O Flamengo vai com tudo para esse jogo do Campeonato Carioca. O técnico Vitor Pereira vai trabalhar com os principais jogadores. O Flamengo sai de lá no dia 2 e chega em Casablanca na manhã de sexta-feira para estrear a competição dia 7 contra o vencedor de Al-Ilau, da Arábia Saudita, e o Idá Casablanca, do Marrocos. A gente encerra aqui esse vídeo trazendo a informação do estádio do Flamengo, né? Porque todo torcedor quer saber se vai rolar o estádio, se não vai, se é papo para abafar uma derrota de Supercopa. Porque sempre nessas circunstâncias aparece o assunto relacionado ao estádio próprio. Mas o presidente Rodolfo Landin, que sempre deixou claro que a prioridade é o Maracanã, né? Essa nova concessão, administrar o estádio, o Templo Sagrado do Futebol pelos próximos 35 anos. O Landin falou aí, em vídeo recente, que nenhum presidente do Clube de Regatas do Flamengo pode pensar pequeno. Essa é a frase do Rodolfo Landin. Ele diz que o projeto está em estágio inicial, principalmente devido à inviabilidade financeira, já que, segundo o presidente, o custo total será de 2 bilhões de reais para a construção do estádio próprio. Entre os terrenos, já há aí o preferido, o antigo gasômetro, na região central do Rio de Janeiro, porém ainda não há viabilização. O local pertence à Caixa Econômica Federal e ficou nisso, né? Não teve aí uma situação que a Caixa pudesse resolver toda essa situação em prol do Flamengo. Como inspiração, o Landin citou o estádio do Borussia Dortmund, aquele estádio amarelo, né? É o Signal Iduna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund. O Landin disse que lá tem a muralha amarela, o torcedor fica em cima, o estádio tem que ser grande, não podemos pensar pequeno. O terreno foi encontrado, mas é um problema porque não é nosso. E apesar aí do alto valor, a capitalização de recursos já está sendo mapeada pelo clube. A criação do Banco Digital na ação BRB Fla poderá ajudar a ter capital aberto. E a criação da liga, que é discutida há tempos pelo clube, são exemplos de verbas. Então o Flamengo está procurando aí, né, name rights, situações que podem fazer com que o clube arrecade dois bilhões para levantar aí essa construção do estúdio, do estádio. Sempre que me perguntam, né, Rafa, vai rolar o estádio, não vai rolar? Eu digo o seguinte, olha, o primeiro passo é você ter vontade. Se você tiver vontade, você tira esse pensamento do papel e tenta aí a conclusão. Agora é claro que isso é a longo prazo, não é estalar o dedo, você levanta um estádio. Estamos aqui no Estádio da Luz, do Benfica, um estádio lindo, maravilhoso, que levou tempo para ser construído, levou dinheiro. Então eu acho que o primeiro pensamento, o primeiro passo é esse, é pensar grande e de fato querer levantar aí o estádio e ser reconhecido como o maior presidente da história do clube. Porque o presidente que fizer um estádio vai ser reconhecido não só pelos títulos, mas também por ter feito aí a sua casa própria. O Flamengo, um time da sua grandeza, já tem que ter aí o seu estádio. Bom, no nosso próximo vídeo, ainda de Lisboa, a gente traz todas as informações do jogo de hoje. A bola vai rolar às 9h10 da noite. O Flamengo que vai enfrentar aí o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. O Vitor Pereira para dar ritmo aos jogadores após a derrota para o Palmeiras por 4x3 em Brasília, pela Supercopa do Brasil. Jogadores precisam jogar, de fato. O Flamengo vai ficar um período sem atuar, porque o primeiro jogo, o jogo decisivo do Mundial, vai ser pela semifinal no dia 7 de fevereiro. Então entre hoje e o dia 7, nós temos quase uma semana sem entrar em campo. E treino é treino, jogo é jogo, né? E a torcida cobra muito. Olha, tem que jogar, tem que entrar com os titulares. Então, hoje vai ser um time força máxima, um time misto, em que o Vitor Pereira vai rodar o elenco e a gente vai trazer todas as informações no nosso próximo vídeo, porque hoje é dia de Mengão e tem aí um pré-aquecimento, um pré-jogo, porque o Mundial começa hoje também, 4h da tarde. O Auckland City vai enfrentar o Al-Ali, mas é pelo lado do Real Madrid. Quem vencer avança a segunda fase e aí vão se cruzar lá com o Real Madrid na semifinal. A gente se despede aqui do Estádio da Luz. É um estádio bem interessante. Pode, inclusive, aproximar, se quiser dar o zoom ali no Eusébio. Muitos turistas chegam por aqui para tirar foto ali ao lado da estátua do Eusébio, que fez muito sucesso não só no Benfica, mas também na seleção portuguesa. Existe o Eusébio, a fase do Eusébio também, a fase do Cristiano Ronaldo. Infelizmente, o Cristiano Ronaldo não conseguiu ganhar um título com a seleção portuguesa e também não jogou no Benfica, mas o Eusébio está aqui. A estátua do Eusébio, que é muito famosa. Ali também tem a foto dos jogadores, telão aparecendo ali, os jogos do Benfica. E é isso, gente. Eu volto a qualquer momento direto daqui, da cidade do Benfica, em Lisboa, Portugal. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu! Valeu!